Boa noite. A investigação para apurar a suspeita de que um esquema clandestino de espionagem funcionou dentro da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo de Jair Bolsonaro chegou hoje a um dos filhos do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. A PF diz ter encontrado indícios contra Carlos relativos tanto ao período em que o pai estava na presidência quanto depois para obter informações em poder da ABIN sobre assuntos de interesse da família. O ex-presidente diz que a conduta dos agentes no cumprimento do mandado de busca e apreensão foi abusiva. Você vai ver também. Despesas inesperadas e arrecadação frustrante. Contas Públicas de 2023 têm o maior rombo em três anos. Em São Paulo, saques promovidos por usuários de crack fecham lojas na rua mais tradicional de comércio eletrônico no país. Acordo entre União Europeia e Mercosul na mira dos agricultores que bloqueiam estradas na França. Oriente Médio, Joe Biden pressionado a responder a um ataque que matou três soldados americanos na Jordânia. Venezuela de novo sob sanções por tornar inelegível a principal adversária de Nicolás Maduro. E no futebol, o perfil dos técnicos dos principais times da Série A. Começamos com um novo desdobramento da operação da Polícia Federal que apura um esquema de arapongagem na Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro. Entre os alvos das diligências de hoje, o filho do ex-presidente e vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos. Ao vivo do Rio, o Edivaldo Dondóssola, que acompanhou todas essas diligências, agora faz um relato para nós do mais importante. Boa noite, Dondóssola. Oi, Renata. Boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. No total, foram nove mandados de busca e apreensão no Rio, em Brasília, em Goiás e na Bahia. Aqui no Rio, a Polícia Federal chegou bem cedo à casa do vereador Carlos Bolsonaro. A casa fica na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. É o mesmo condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro morava antes de se mudar para Brasília. O ministro Alexandre de Moraes também autorizou buscas na casa da família Bolsonaro na vila de Mambucaba, em Angra dos Reis, no litoral sul do estado. Quando os policiais chegaram, o vereador e o pai não estavam em casa. Segundo o advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, o ex-presidente, os filhos e amigos tinham saído para pescar às cinco da manhã antes de qualquer notícia sobre a operação. Jair e Carlos Bolsonaro voltaram por volta das onze da manhã. Ao meio-dia e quinze, os dois saíram da casa acompanhando alguns policiais, mas não quiseram falar. Ao todo, foram apreendidos três notebooks, onze computadores e quatro celulares, nos endereços ligados a Carlos Bolsonaro. A Polícia Federal também esteve na casa de Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, a assessora de Carlos Bolsonaro, e de Priscila Pereira e Silva, assessora do ex-diretor-geral da ABIN e atual deputado federal do PL, Alexandre Ramagem. Na casa de um outro assessor dele, Jean-Carlo Gomes Rodrigues, foram apreendidos computadores, dez celulares e uma arma. Jean-Carlo é militar e trabalhou na ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem. A TV Globo apurou que a esposa de Jean-Carlo ainda trabalha na ABIN e um dos computadores apreendidos pertence à agência. A ABIN informou que abriu uma investigação sobre os equipamentos da agência que foram apreendidos na operação de hoje, Renata. Dandasulo, agora peço tua ajuda para a gente entender os caminhos que levaram a PF às informações que desembocaram nessa operação de hoje. Vamos lá então, Renata, explicar essa parte. Segundo a Polícia Federal, os alvos da operação formavam o chamado núcleo político na estrutura paralela da ABIN. O ministro Alexandre de Moraes autorizou as buscas nos endereços de hoje, depois que a Polícia Federal encontrou uma troca de mensagens entre Alexandre Ramagem e Luciana Almeida, assessora do vereador Carlos Bolsonaro. Bem antes da atual investigação da Polícia Federal, a suposta participação de Carlos Bolsonaro, em uma estrutura paralela na ABIN, já tinha sido mencionada por Gustavo Bebiano, então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, durante o governo Bolsonaro. Numa entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em 2020, ele contou o seguinte, olha só. Abre aspas. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de três agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos e o assunto acabou ali, com o general Santos Cruz e comigo. E nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Fecha aspas. Carlos Bolsonaro é vereador da cidade do Rio de Janeiro desde 2001, mas na prática teve uma atuação política bem mais ampla durante o mandato de Jair Bolsonaro na presidência. Ele era o responsável pela comunicação do pai nas redes sociais. Por sinal, uma última informação sobre ele. amanhã pela manhã, Carlos Bolsonaro tem um depoimento marcado na sede da Polícia Federal aqui no Rio. Mas o depoimento é em um inquérito referente a uma postagem feita em agosto do ano passado que teria ofendido o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Esse depoimento já estava marcado antes da operação de hoje e deve ser restrito a essa publicação, Renata. Muito obrigada, Dondóssola. Bom descanso para você. Agora nós vamos à Brasília, onde está o Márcio Falcão. Ele vai detalhar para a gente a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que autorizou todas essas movimentações da polícia hoje. Boa noite, Márcio. Oi, Renata. Boa noite para você e para todos. Foi a partir da quebra de sigilo do celular do deputado Alexandre Ramagem, do PL, isso na semana passada, que a Polícia Federal encontrou uma mensagem com pedido de ajuda da assessora de Carlos Bolsonaro. Segundo a PF, ela queria informações sobre a investigação em andamento. Da decisão que autorizou a operação, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a mensagem foi avaliada pela Procuradoria-Geral da República como indicativo de que o núcleo político desse esquema possivelmente se valia do delegado Ramagem para obtenção de informações sigilosas e ações ainda não totalmente esclarecidas. Vamos ver a reprodução dessa conversa. No dia 11 de outubro de 2022, a assessora Luciana escreve a Ramagem, que já havia sido eleito deputado federal e não estava mais na ABIN. Bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. Luciana então repassa os dados da delegada Isabela Muniz Ferreira e números de inquéritos envolvendo PR e três filhos. Para a PGR, a solicitação da ajuda se referia a investigações que envolveriam filhos do então presidente da República e deste mesmo. A Polícia Federal, por sua vez, identificou que os números dos inquéritos citados na mensagem não se referiam ao ex-presidente e seus filhos, mas que no período existiam investigações em andamento no interesse dos sujeitos, razão pela qual provavelmente a fonte não obteve os números dos procedimentos corretos. A PF também disse que encontrou informações sigilosas que foram impressas por Alexandre Ramagem e que, segundo os investigadores, possivelmente seriam entregues ao núcleo político. A Controladoria-Geral da União identificou a impressão de uma lista com os inquéritos eleitorais da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O documento, de acordo com os investigadores, apresentava o número de inquérito, nome do investigado, o cargo político e o partido político em 20 de fevereiro de 2020 na Superintendência Regional da PF. Márcio, essa suspeita de que o monitoramento ilegal tenha atingido muita gente, tenha sido feito em grande escala, você sabe, deixa muitos políticos de cabelo em pé em Brasília e hoje o presidente do Senado se manifestou sobre isso. Renata, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que vai pedir ao Supremo os possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência. Isso, dada a gravidade que um fato dessa natureza representa. Bom, Renata, agora vamos ver o que disse a defesa do ex-presidente Bolsonaro. Em nota, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que houve um excesso no cumprimento da busca e apreensão, ao passo que foram apreendidos objetos pessoais de cidadãos diversos do vereador Carlos Bolsonaro, apenas pelo fato de estarem no endereço em que a busca foi realizada. Que tais objetos não guardam nenhuma relação com a investigação informada pelos agentes policiais, tais como um computador pessoal e um tablet do assessor do ex-presidente, mesmo tendo sido demonstrado no local que tais objetos eram do profissional que não está sendo investigado, assim como anotações pessoais utilizadas na preparação da live ocorrida na noite anterior. Nas palavras da defesa, apesar da minuciosa busca feita pelos agentes em todos os cômodos do imóvel, com a nítida tentativa de encontrar algo que pudesse comprometer a reputação ilibada do ex-presidente da República, nenhum item seu foi apreendido. Que a medida empreendida hoje em uma residência familiar, com apreensão indiscriminada de bens pessoais de terceiros, sem ordem judicial específica, segundo a defesa, configura inegável abuso e uso excessivo do poder estatal. A defesa de Carlos Bolsonaro não deu retorno ao nosso contato. Nós não conseguimos contato com Luciana Paula Garcia da Silva Almeida e nem com Priscila Pereira e Silva e Jean Carlos Gomes Rodrigues, citados no começo do jornal. A defesa do deputado Alexandre Ramagem disse que está aguardando os desdobramentos e a BIN declarou que vai continuar colaborando com as investigações. A delegada Isabela Muniz Ferreira, que foi mencionada na troca de mensagens com Ramagem, disse que a Polícia Federal vai fazer uma auditoria para apurar o vazamento de informações. Isabela também afirmou que o fato de o nome dela ter sido citado pelos investigados não compromete o trabalho dela à frente dos inquéritos policiais. Agora, Renata, a Polícia Federal vai aprofundar a análise do material apreendido, buscando novos elementos. E os depoimentos só devem ser marcados depois disso. Vamos acompanhar. Renata. Sem dúvida, Márcio. Muito obrigada. Bom descanso para você. Hoje, dia em que a PF bateu na porta dos bolsonaros, pelo menos duas peças publicitárias do governo em redes sociais foram entendidas como indiretas em tom de deboche sobre a operação. Uma delas, da campanha de combate à dengue, usava inclusive o toque, toque, toque associado à chegada da polícia. O governo saiu em defesa da sua comunicação, disse que ela era moderna, criativa e tal, mas não negou o que todo mundo percebeu. E o que todo mundo percebeu é ruim, porque dá argumento a quem quiser desmerecer a investigação por motivos políticos. Pegar carona para fazer piada é um desserviço a um trabalho que se pretende sério para desvendar uma suspeita da maior gravidade, a de que a família do ex-presidente usou a Abin, como se da família fosse, para se proteger e perseguir adversários. Agora nós falamos de contas públicas. Os gastos do governo federal superaram as receitas no ano passado em 230 bilhões e meio de reais. Esse numerão está aqui na nossa tela. É o pior resultado desde 2020, aquele ano muito atípico, porque foi o primeiro da pandemia e os gastos explodiram. Esse déficit foi maior do que várias projeções. A do orçamento do ano passado, a gente vê aqui, aprovado pelo Congresso. Também superou a última projeção do governo do ano e também as estimativas feitas pessoalmente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O resultado teve um impacto muito grande de um item chamado pagamento de precatórios. Precatórios, vamos lembrar, são títulos de dívida decorrentes de decisões da Justiça das quais o governo não pode mais recorrer, tem que pagar. Foram mais de 92 bilhões de reais. A gente vê aqui na nossa tela a proporção disso dentro do estouro geral das contas do governo. Esse dinheiro todo, esses pagamentos a fazer, estavam represados, porque no governo Bolsonaro o Congresso aprovou um limite para esses pagamentos. Só que no ano passado o Supremo disse que isso não valia, que era inconstitucional e determinou que a União quitasse a dívida acumulada. Teve um outro fator bem importante para entender esse resultado das contas públicas que foi uma arrecadação muito frustrante no ano passado por vários motivos. Quem vai nos explicar os motivos agora é o Felipe Gonçalves, ao vivo de São Paulo. Boa noite, Felipe. Oi, Renata. Boa noite. E boa noite para você. O déficit primário significa que o governo não conseguiu arrecadar impostos suficientes para pagar todos os gastos, isso sem contar os juros da dívida pública. Além dos precatórios que a Renata citou, o rombo nas contas sofreu o impacto do acordo para compensar estados e o Distrito Federal pelas perdas de arrecadação com a limitação da cobrança de ICMS sobre combustíveis. Isso representou um gasto de 27 bilhões de reais. Também pioraram as contas do governo, decisões judiciais, como a retirada do ICMS da base de cálculo do Piscofins, o programa emergencial de retomada do setor de eventos e a perda de arrecadação diante de uma inflação menor. Também ajudaram no resultado negativo o aumento dos gastos obrigatórios, como Bolsa Família, benefícios previdenciários e o apoio financeiro maior a estados e municípios. Tudo isso fez o governo gastar 12,5% a mais em 2023 em relação ao ano anterior. Já do lado da Receita, o governo arrecadou 2% a menos do que em 2022. Para o economista-chefe da UAR em Investimentos, Felipe Salto, esse rombo nas contas já era esperado pelo mercado. É um resultado deficitário, sim, bastante significativo. É um volume que preocupa, mas não se trata de uma situação de descontrole. Veja que a despesa discricionária, chamada não obrigatória, que inclui investimentos, gastos de custeio, emendas parlamentares, essa despesa cresceu no ano passado de maneira extraordinária. Foi um ano, sim, de um déficit primário significativo, mas esse, de certo modo, foi o preço a se pagar para que o Congresso aprovasse aquele plano de voo chamado arcabouço fiscal. Quando o governo não arrecada tudo o que precisa para pagar as contas, ele tem que se endividar. O problema é que quem financia essa dívida tende a cobrar ao longo do tempo uns juros cada vez maiores para emprestar o dinheiro, o que afeta toda a economia. Um juro muito alto significa crescimento econômico muito baixo. Então, a sustentabilidade das contas públicas é um fator fundamental para que se tenha, ao longo do tempo, possibilidade de ter taxas de crescimento econômico elevadas, o que significa emprego de qualidade, renda crescente e, enfim, investimento e consumos também crescentes. Felipe, vamos agora à reação da parte do governo mais implicada nesse resultado, que é a equipe econômica. Exatamente, Renata. O ministro da Fazenda disse que, se não fossem os gastos inesperados, o resultado ficaria mais próximo das projeções da equipe econômica. Desses R$ 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior, que poderia ser prorrogada para 2027 e que nós achamos que não era justo com quem quer que fosse o presidente na ocasião. Felipe, muito obrigada. Bom descanso. Bom, falamos das contas públicas de 2023, vamos agora para as de 2024. Para este ano, o governo segue com a meta de equilibrar receitas e despesas, mas o cenário é outro. A gente viu aí o Felipe Salto falando, nós temos um novo arcabouço fiscal e para ele funcionar, como a gente tem repetido aqui, a arrecadação precisa aumentar e muito e isso depende em parte de medidas que estão na mão do Congresso. E esse é o assunto para a Elisa Claveri, ao vivo de Brasília. Boa noite, Elisa. Boa noite, Renata, para você e para todos. O resultado de hoje mostra que o caminho para uma disciplina fiscal será longo. Com exceção de 2022, por conta do teto de pagamento dos precatórios, o Brasil vem tendo resultados negativos desde 2014. E a meta que o governo quer perseguir é ambiciosa diante desse cenário, zerar o déficit das contas públicas já neste ano e equilibrar as receitas e despesas. O arcabouço fiscal, que já começou a valer, prevê um intervalo de tolerância caso a meta não seja atingida. Mas especialistas dizem que cumprir a nova regra fiscal no seu primeiro ano de vigência traz uma sinalização importante sobre a efetividade da medida. Também, segundo analistas, ainda que seja pouco provável atingir o déficit zero neste ano, ao manter a meta, o governo demonstra que se esforçou para alcançá-la. A regra fiscal é nova, o primeiro ano de vigência desse novo arcabouço fiscal, isso é muito importante nesse contexto de governança e de equilíbrio das contas públicas. Mas a gente tem outros instrumentos que são tão importantes quanto e que, de certa forma, podem servir como alternativas para fazer com que essa meta de resultado e essas regras fiscais sejam alcançadas de forma mais eficiente. Então, uma delas é a questão da revisão periódica de gastos e despesas. Eu acho muito difícil atingir meta zero este ano de 2024. Pode ser que em 2025 se consiga, mas mesmo assim o esforço tem que ser muito grande e, principalmente, é preciso haver uma mudança de atitude por parte do Congresso e do governo. E boa parte dessa negociação passa pelo Legislativo. Nós falamos hoje com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Danilo Forte, do União Brasil. Ele defende, por exemplo, que os parlamentares analisem os gastos e a eficiência dos subsídios concedidos pelo governo. No ano passado, a equipe econômica obteve vitórias no Congresso de medidas para aumentar a arrecadação, como a taxação das offshores e dos fundos exclusivos. Mas muitas delas foram desidratadas ao longo da tramitação. E o governo começa, em 2024, já com a missão de convencer os parlamentares a manter o veto de quase 6 bilhões de reais às emendas indicadas pelas comissões do Congresso, que não têm pagamento obrigatório. Renata. Missão difícil, né, Elisa? A gente sabe como é que está o ambiente em relação a isso. Muito obrigada pelas... ...as informações todas. Bom descanso para você. No Rio de Janeiro, aconteceu hoje o primeiro de uma série de encontros de lideranças empresariais e políticas de países do G20, grupo do qual o Brasil acaba de assumir a presidência rotativa. O crescimento inclusivo para um futuro sustentável é o tema do B20, grupo de negócios do G20 que reúne 19 países, além da União Europeia e da recém-chegada União Africana. Empresários, lideranças e políticos pretendem encontrar consensos para combater a fome, as desigualdades, aumentar a produtividade por meio da inovação e tornar o mundo mais limpo. Para a Confederação Nacional da Indústria, o Brasil pode tirar proveito dessas negociações para liderar a transformação energética no setor produtivo. Nós fomos uma grande potência da descarbonização, da produção de energias renováveis e, consequentemente, da utilização do hidrogênio verde para fazer uma nova matriz energética da reindustrialização global. Nos debates, muitos lembraram que o Rio vai sediar, em novembro, a reunião de cúpula do G20, num momento de muita incerteza no cenário internacional, com guerras e conflitos comerciais. Em entrevista, o presidente do Fórum Econômico Mundial falou sobre o papel do Brasil. O norueguês Borge Brand disse que as grandes potências como China, Estados Unidos e União Europeia querem evitar grandes conflitos para garantir o crescimento econômico. Segundo ele, há uma crise de confiança na comunidade internacional. Os países estão competindo e não colaboram. O Brasil está muito bem situado para ser o mediador nesse cenário geopolítico complexo. Autoridades brasileiras destacaram no encontro a importância de presidir o bloco das maiores economias do mundo. Nos três grandes temas, hoje, preocupação planetária, segurança alimentar, segurança energética e clima, nos três, o Brasil é grande protagonista. Temos a energia mais limpa, praticamente, do planeta, um exemplo, e temos uma enorme contribuição a dar na descarbonização e na questão do clima. Aqui na capital paulista, comerciantes do centro convivem com saques frequentes promovidos por moradores da Cracolândia, em plena luz do dia, muitas vezes. A vítima deste último fim de semana decidiu fechar as portas de vez. Lojas fechadas, rua quase deserta. Agora, à noite, a Santa Efigênia, no centro de São Paulo, estava quieta. Mas quem passa sempre por aqui sabe que o silêncio pode ser quebrado a qualquer momento. A gente percebe que você tem que estar ligado o tempo todo, né, cara? A gente sai de casa agora, saímos sem celular, sem carteira, sem documento, sem nada. Ainda era madrugada de sábado quando uma multidão de frequentadores da Cracolândia arrancou a porta e invadiu esta loja especializada em câmeras de monitoramento. O saque durou cinco minutos. O dono disse que não sobrou quase nada. Ele tem uma rede de lojas e essa será a quarta que vai fechar por causa da violência. Dessa vez, o prejuízo foi de 300 mil reais. Já fechamos três lojas, estamos acabando de fechar mais essa loja, estamos ficando com mais quatro unidades e dentro desse ritmo vamos ter que acabar fechando também. Não tem como continuar. Já demitimos mais de 30 funcionários e agora vai ser mais 10 funcionários que vão ser demitidos por conta do fechamento da loja. Só em novembro, alguns passos dali, duas lojas de eletrônicos foram saqueadas. Os sucessivos roubos na Santa Efigênia vão dando um aspecto de abandono à rua que ainda é uma referência nacional no comércio eletrônico. Comerciantes mais antigos que já testemunharam épocas de vendas altas estão desanimados com a queda no movimento. O repórter Giba Bergamin conversou durante o horário comercial com o dono de uma loja que prefere não se identificar. Esse avô está virando fantasma. O comerciante que está há mais de 40 anos pagando imposto para o governo não tem mais balcão. O imóvel que valia seis milhões há quatro anos atrás hoje não vale dois. Há muitas placas de alugas. A Associação Local de Comerciantes diz que 60% dos imóveis estão vagos. A insegurança irradiada pela Cracolândia atinge outras ruas e avenidas da região central de São Paulo. No ano passado foram vários saques. Num só dia criminosos invadiram uma drogaria e um supermercado vizinho. Depois do roubo do fim de semana o governo do estado anunciou que vai convocar policiais militares da reserva para reforçar o patrulhamento nos arredores da Cracolândia. E a Prefeitura de São Paulo disse que vai colocar mais 500 guardas civis municipais no apoio. Guaraci Mingardi do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que só o aumento do policiamento isoladamente não resolve o problema. A integração não só policial de prevenção mas policial de investigação na área social na área médica e na área da urbanização. Você precisa de tudo isso para ir trabalhando a Cracolândia no médio prazo. Isso implica numa política de médio prazo pelo menos não em ações esporádicas. A Prefeitura diz que oferece cerca de 4 mil vagas para acolhimento e tratamento de dependentes químicos e que além do reforço na segurança são feitas ações de áreas de requalificação do espaço urbano na região. Já a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo disse que aumentou o número de prisões e que os roubos e os furtos caíram na região. No próximo bloco o dilema dos Estados Unidos diante da morte de três de seus soldados num ataque na Jordânia. Voltamos para falar da guerra no Oriente Médio. Em Gaza no meio do desastre humanitário a agência da ONU encarregada de cuidar dos palestinos enfrenta a crise de financiamento e falta de pessoal depois do envolvimento de funcionários com o Hamas. Em Rafah no sul da faixa de Gaza o desespero deste palestino desalojado. Ele diz que se a agência da ONU para os refugiados palestinos parar as operações em Gaza eles vão morrer de fome nas ruas. É uma conspiração uma sentença de morte diz Ahmed. Mais de uma dezena de países entre eles grandes doadores como os Estados Unidos e a Alemanha anunciaram a suspensão do financiamento para a agência da ONU para os refugiados palestinos depois que um dossiê israelense acusou funcionários da agência de envolvimento nos ataques terroristas do dia 7 de outubro. Hoje, Japão, Áustria e Romênia se juntaram à lista dos que cortaram fundos enquanto a União Europeia um dos maiores doadores avalia o que fazer. Mais detalhes revelados nesta segunda-feira mostram que o dossiê acusa 190 funcionários de serem militantes do Hamas. O documento apresenta nome e foto e dá exemplos. Um deles seria um conselheiro escolar que ajudou o filho a sequestrar uma mulher. Outro, um trabalhador social que teria ajudado a levar um corpo de um soldado para dentro de Gaza. A agência da ONU para os refugiados palestinos tem 13 mil funcionários na faixa de Gaza. Apenas 3 mil conseguiram continuar trabalhando desde que os bombardeios israelenses começaram, deixando 26 mil e 600 palestinos mortos e mais de meio milhão sob risco de fome severa. A agência da ONU disse que não vai conseguir continuar suas operações em Gaza e na região depois do fim de fevereiro se os financiamentos não forem retomados. No fim de semana o secretário-geral das Nações Unidas prometeu responsabilizar os funcionários envolvidos nos atos de 7 de outubro que chamou de repugnantes. Mas António Guterres implorou para que os países continuem financiando a agência por razões humanitárias. As dezenas de milhares de homens e mulheres que trabalham para a agência muitos em algumas das situações mais perigosas para trabalhadores humanitários não devem ser penalizados disse António Guterres. A tensão no Oriente Médio aumentou depois do ataque com drones que matou três militares americanos e feriu outros 34 neste domingo numa base dos Estados Unidos na fronteira entre a Jordânia e a Síria. O grupo Resistência Islâmica que tem base no Iraque reivindicou a autoria nesta segunda-feira. A organização é um conjunto de milícias chiitas apoiadas pelo Irã que negou qualquer envolvimento no bombardeio. Nesta segunda Israel atacou uma base do Hezbollah outra milícia apoiada pelo Irã no sul da capital síria, Damasco. A mídia local fala em duas mortes num ataque atribuído a Israel, mas sem relação com o ataque aos americanos. O ministro da Defesa Yoav Galant disse que as tropas israelenses muito em breve entrarão em ação perto da fronteira norte do país com o Líbano. Essa morte de soldados americanos na Jordânia coloca uma enorme pressão sobre a Casa Branca. Joe Biden já disse que haverá resposta, mas existe risco de ela contribuir para espalhar de vez o conflito no Oriente Médio. Ao vivo de Nova Iorque, é o Jorge Pontual quem nos atualiza sobre essa situação. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. São as primeiras mortes de soldados americanos desde que começou a guerra entre o Israel e o Hamas. O alvo foi a base americana chamada Torre 22, que fica na Jordânia, perto do Iraque e da Síria. Lá serviam 350 militares americanos. O Irã nega qualquer envolvimento, mas é ele que sustenta o grupo que assumiu a autoria, a resistência islâmica, e também a milícia iraquiana Khataibe Hezbollah, que é quem os americanos suspeitam de realmente ter feito o ataque. A Casa Branca e o Pentágono disseram que vão retaliar. Serão ataques escalonados em datas oportunas contra vários alvos. Políticos do Partido Republicano exigem um ataque direto ao Irã, mas o governo Biden disse que não quer uma escalada e nem uma guerra com os iranianos. Desde outubro, quando esse conflito entre Israel e o Hamas começou, segundo o Pentágono, houve 165 ataques como esse à bases americanas do Oriente Médio, com mais de 80 feridos. Só que esse é o primeiro com mortes. Esses ataques foram feitos por milícias chiítas armadas pelo Irã no Iraque e na Síria. Em alguns casos, os americanos retaliaram. Observadores especulam que, dessa vez, a retaliação poderia ter como alvo forças iranianas, que dão apoio às milícias. Não está claro como a resposta americana poderá ser dura, como o governo de Biden promete sem causar uma escalada. Em Washington, o secretário de Estado Antony Blinken voltou a dizer que o Oriente Médio atravessa a situação mais perigosa desde 1973, na guerra do Yom Kippur, entre Israel e os países árabes. O secretário da Defesa prometeu tomar todas as ações necessárias para defender os militares americanos. Segundo Lloyd Austin, ataques à forças dos Estados Unidos não serão tolerados. Renata. Muito obrigada, Pontual. Bom descanso. Os Estados Unidos decidiram retomar as sanções contra a Venezuela em resposta à decisão da Suprema Corte local de tornar inelegível por 15 anos a principal candidata de oposição ao regime de Nicolás Maduro. De Buenos Aires, o Ariel Palacios explica o impacto disso nas eleições presidenciais deste ano na Venezuela. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos deu um prazo até o dia 13 de fevereiro para que as empresas que realizam operações com a empresa estatal venezuelana de mineração Minervain encerrem seus negócios com ela. As autoridades em Washington haviam permitido operações com a Minervain depois que Maduro em outubro havia feito um acordo com a oposição para permitir eleições presidenciais limpas, justas e com menos restrições em 2024. Na época, Casa Branca decidiu suspender diversos pontos dos embargos aplicados ao regime de Maduro. Em troca, o regime em Caracas se comprometeu a liberar presos políticos. Mas a decisão de sexta-feira da Suprema Corte controlada por Maduro em manter a inegibilidade da candidata presidencial da oposição Maria Corina Machado por apoiar as sanções dos Estados Unidos à Venezuela colocou o acordo de Barbados a pique. Maria Corina Machado foi a candidata mais votada nas primárias da oposição em 2023 com 92% dos votos. O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca John Kirby disse que as medidas dos Estados Unidos dependeriam de Maduro e de seu governo e reforçou que eles têm até abril para honrar seus compromissos. A União Europeia condenou a restrição da candidatura da líder da oposição e que a decisão da Suprema Corte é um golpe à democracia. As eleições presidenciais devem acontecer este ano. Tradicionalmente são em dezembro mas até agora o regime de Maduro não confirmou a data e de quebra está a tensão com a Guiana pela disputa da região de Esequibo. Não descartemos que Maduro alegue o risco de uma guerra para tentar justificar o adeamento das eleições. As principais estradas que ligam o interior da França a Paris estão bloqueadas por agricultores. Entre outras demandas eles exigem que a União Europeia desista de fechar acordo com o Mercosul. Mais de 10 mil produtores rurais se espalharam pelas rodovias interditando trânsito com tratores e fardos de feno. O governo mobilizou mais de 15 mil policiais para enfrentar o protesto. Há mais de 10 dias representantes da categoria cobram medidas para auxiliar o setor como o aumento do preço do diesel e de impostos. Dentro dessa pauta está a oposição à assinatura do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O setor alega que a entrada do bloco sul-americano com taxas reduzidas ameaçaria a cadeia de produção local. A negociação entre os dois blocos se arrasta há mais de 20 anos. O presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Gabriel Atal já declararam ser contra o acordo. Apesar da posição francesa, a Comissão Europeia, quando questionada pela TV Globo, afirmou que as negociações continuam. A seguir, o Brasil avança no Pré-Olímpico de Futebol. Voltamos com o futebol para conversar com o Renato Cury. Renato, boa noite. Tudo bem, Rê? Muito boa noite para você, para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Renato, a gente tem acompanhado a caminhada do Brasil no Pré-Olímpico de futebol e hoje o passo foi importante. Foi super importante. Essa vitória por 2x1 de virada contra o Equador o Brasil com isso já avança para a próxima fase do Pré-Olímpico mesmo com uma rodada de antecedência. Nessa primeira fase eram 10 seleções. Na próxima fase vão ser 4 disputando 2 vagas em Paris. O Brasil é a única equipe com 100% de aproveitamento e só conseguiu manter essa marca graças a uma virada que foi dura sobre o Equador de virada todos os gols do segundo tempo e a gente começa a partir de agora então mostrar os gols mostrando claro o primeiro do Equador com o Patrick Mercado de fora da área a bola desvia no Arthur Chaves e aí fica ruim para o goleiro. Mas o Brasil chega ao empate aos 19 minutos só 6 minutos depois o Hendrick girou dentro da área cruzou essa bola o Marlon Gomes chegou e completou e aí aos 29 o gol da virada o gol da vitória Pirani formado nas categorias de base do Santos tentou com a direita não foi tentou com a esquerda foi vitória brasileira. o Brasil volta a jogar no pré-olímpico na próxima quinta-feira contra os donos da casa a Venezuela reforçando que a seleção já está classificada para o quadrangular final como o primeiro colocado do grupo independentemente do resultado desse último jogo. Renato e agora vamos falar de técnicos eu sei que você fez um levantamento e concluiu que felizmente não está rolando o etarismo nessa área no futebol brasileiro é isso? O que é ótimo né? Sim que zera fosse assim em todas as áreas o técnico mais velho entre os times que disputam o brasileirão é o Filipão que tem 75 anos o atual campeão brasileiro tem 45 é 30 anos mais novo e essa parece ser uma tendência pelo menos na elite do futebol brasileiro técnicos de todas as idades nos últimos dois anos o campeonato brasileiro foi conquistado por um técnico jovem o português Abel Ferreira do Palmeiras tem 45 anos chegou ao Clube Paulista em novembro de 2020 quando tinha 41 de 2019 para os dias atuais a média de idade dos treinadores da Série A fez uma curva foi diminuindo até 2021 e depois voltou a subir hoje a média de idade é de 51,4 anos ainda assim no brasileirão a maioria dos técnicos está na casa dos 40 anos são nove entre os 20 comandantes dos times que disputam a competição ano passado alguns clubes resolveram investir em técnicos veteranos como por exemplo o Flamengo com o Tite o Vasco com o argentino Ramon Dias o Corinthians com o Mano Menezes o Atlético Mineiro apostou no mais experiente deles o mais velho também eu me sinto feliz entendeu então eu trabalho porque eu recebo porque eu sou profissional mas também porque eu gosto do que faço Luiz Felipe Escolari o Felipão tem 75 anos 42 anos de carreira como técnico já foi campeão brasileiro duas vezes uma com o Grêmio outra com o Palmeiras se o Atlético Mineiro tem o técnico mais velho o Cruzeiro tem o mais novo é uma grande honra fazer parte de um clube como esse num país que tem um dos melhores campeonatos do mundo o argentino Nicolás Larcamon tem 39 anos o Thiago Carpini técnico do São Paulo tem a mesma idade mas é um mês mais velho todos eles vão em busca do título do Brasileirão 2024 o Felipão já disse que no fim do ano vai se aposentar mas pra alguém que gosta tanto de trabalhar isso foi o que eu combinei com a família mas a gente não sabe pode ser que um dia mude né tá com cara de que vai mudar inclusive né e uma coisa legal também é o seguinte a gente mostrou técnicos aí com 39 anos significa que tem jogadores atuando hoje mais velhos que os técnicos pois é o Fábio tem 43 do Fluminense né legal isso e eu também reparei que vai acontecer várias festas de 40 anos aí tem vários quarentões inclusive a minha também eu não sou técnico mas esse ano faço 40 vamos comemorar vamos comemorar junto aí com os quarentões que estão chegando nesse ano Renato muito obrigada o Jornal da Globo fica por aqui outras notícias no Hora 1 boa noite pra você até amanhã e aí e aí e aí e aí